Esse é o prefeito de São Gonçalo do Pará, Toninho André. Prefeito, vamos falar das obrigações primeiro, depois a gente fala da festa. Como é que está o São Gonçalo? Saúde, educação, pavimentação? Eu tenho visto aí que as ruas da cidade estão sendo assaltadas. Exatamente. Depois do primeiro ano aí, a gente não tem que esconder nenhum de muito sofrimento, né? Com os recursos ruins que estão, pegando a prefeitura numa situação bem precária. Não é diferente de outras cidades, também a gente sabe disso. Mas a gente tem que cumprir com a obrigação da gente. E aí acho que a gente vem fazendo muito bem, até pelo pouco tempo que a gente tem de mandato, sabe, Eduardo? Hoje nós estamos investindo pesadamente na saúde. Temos várias especialidades médicas que nunca teve em São Gonçalo. Conseguimos adquirir agora vários carros novos. Vamos chegar agora dentro do mês de agosto. É van com 15 lugares, ambulância, carro para os PSFs. Assinamos ontem mais um convênio para mais ambulâncias, sabe? E também até ultrassom, Eduardo, que já existia na cidade, mas nunca ninguém tinha colocado para funcionar. Hoje a gente atende mais de 100 exames de ultrassom gratuitos para toda a população. E vamos agora também construir, ainda dentro do nosso mandato, uma UBS nova no bairro de São Francisco, uma UBS nova na comunidade de quilombo do Gaia. E a gente não mede esforço, porque saúde eu acho que é prioridade em qualquer lugar. E a gente vem pegando pesado aí. E principalmente, uma coisa que não acontecia em São Gonçalo, que a gente fez o compromisso e vem cumprindo, graças a Deus. Nunca atrasamos um dia a folha de pagamento. Até pelo contrário. Às vezes a gente consegue até antecipar, como antecipar o DSTC, e algumas meias de folha de pagamento. Bacana. E com relação a... Como é que está acontecendo a pavimentação das ruas? Pavimentação iniciamos agora, sabe? Eu até quero aproveitar a audiência do seu programa aqui, para pedir até mais calma para a população. Porque fica todo mundo muito alfórico, não sei se... Porque tinha muito tempo que não acontecia nada, assim, de tão importante. Nós estamos agora com um convênio de 500 mil, no qual nós fizemos cinco ruas, e fizemos com muita seriedade e bem feito. Porque não adianta você pegar apenas o assalto e jogar por cima de um calçamento. Nós estamos até terminando algumas ainda, que não acabaram de ser feito o assalto, porque estamos fazendo a rede pluvial. Outras, como nós pegamos uma grande obra, aquele no bairro Bonfim, a Rua Esmeralda, que nós fizemos a rede de esgoto para todas as casas da Rua Esmeralda, no bairro Bonfim. Fizemos a rede pluvial, também, de toda essa avenida, que ela era assaltada, mas não tinha a base. Então, quando chovia, inundava toda a rua, inundava as casas, e acabava com o assalto. Então, tivemos que refazer toda essa obra novamente, mas agora, com todas as casas recebendo essa rede de esgoto. Agora, se tiver chuva, graças a Deus, a água vai ter aonde escoar. A Rua Cruzeiro do Sul, que iniciamos agora, também já o assaltamento dela, da rodoviária até a Rua São Paulo, nesse primeiro convênio, porque esse convênio é apenas de 500 mil. Então, vamos terminar agora essa rede, essa base de pluvial, que é onde inundava também, para que a água escoa. Já fizemos a Rua Pará, fizemos a Rua da Creche, que é a Rua Pedro Delgado Mota, sensacional, que tem um grande movimento de pais e alunos, né, que levam na creche. E vamos fazer agora, a pior rua de São Gonçalo, que, infelizmente, é a Rua Legar Manciel, que também o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência, porque vamos ter que fazer a rede de captação da água da chuva, porque hoje ela é a pior rua, exatamente por isso. Ela foi calçada, mas não tem aonde a água sair, e a água vem arrancando todo o calçamento. Então, vamos fazer uma base nova, vamos fazer essa rede de captação de água de chuva. E aqueles que têm dúvida, Filipe André, o prefeito assolta a minha rua, assolta a outra, não vai continuar a Cruzeiro do Sul, não vai continuar a Rua da Lagoa, tudo a Rua Pará, vai sim, vai continuar. Nós já temos mais dois convênios de 250 mil, e mais um de 750 mil. Se com 500 mil nós fizemos cinco ruas, com 1 milhão e 250 que temos, no mínimo tem que fazer mais 10 ruas. E bem feito, como eu te falei, com base e com tudo. Então, eu acredito que até no final do mandato, se existir alguma rua sem pavimentação, que seja calçamento ou asfalto, será o mínimo do mínimo, né, Eduardo? Muito bem. Deixa eu falar para você do SEBRAC. O SEBRAC, gente, é o Centro Brasileiro de Cursos. O SEBRAC, a gente fala aqui todos os dias no programa, ele tem o curso Assistente Administrativo Completo, esse curso você vai fazer, e você vai ver tudo dentro de uma empresa. E você também, além de fazer o curso, você também será encaminhado ao mercado de trabalho. Ligue 3229-3350, e você vai ter desconto em bolsa, você vai ter bolsas de estudo de até 60%. Ligue 3229-3350. E aqui eu estou com o prefeito da cidade, a cidade de São Gonçalo do Pará, Toninho André. Eu gostaria só de voltar nessa questão da pavimentação, eu acho fantástico, gente. Hoje eu sempre falo aqui na televisão, prefeito, que um asfalto, um calçamento, né, porque antes era calçamento, hoje é asfalto, né, ele muda muito a vida de uma pessoa. Além de valorizar o imóvel da pessoa, né? Exato. E a questão... Poeira, né? Poeira, é barro, e eu quero te perguntar, hoje tem muitas ruas sem calçamento na cidade? Tem, infelizmente tem muita rua de terra ainda. Eu fiquei assustado porque todo um sábado, não é segredo, apesar de eu nunca ter saído da cidade, minha família toda sempre permaneceu lá, mas com 18 anos eu fui morar em Belo Horizonte e voltei em 2012 para candidatar a prefeito e poder ajudar a cidade, que é o que a gente... O mais interessante é isso, que a gente quer fazer o melhor, a gente gosta, a gente ama São Gonçalo do Pará, a gente quer lutar pelo povo de lá. Não tem outra opção do que a minha volta para São Gonçalo, e é o que nós estamos fazendo. Mas como você estava falando, sobre... Sobre o calçamento. Calçamento. Exatamente, as ruas. O que me assustou o que eu estava falando é a falta de redes de esgoto que tem em São Gonçalo. Ah, tá. É um serviço que quase nenhum político, não estou generalizando, mas a maioria dos políticos não gosta de fazer redes de esgoto porque é uma obra que fica debaixo da terra e quase ninguém vê. E nós estamos também... Isso é saúde, redes de esgoto é saúde. Claro. Quantas pessoas lá hoje em São Gonçalo já estão em redes de esgoto desde o nosso mandato, que é apenas de um ano e pouco. Então nós vamos fazer mais redes de esgoto. O pessoal tem que se acalmar, porque o pessoal de São Gonçalo está muito afobado, quer que eu faça tudo de uma vida. E não tem como. Infelizmente, são quatro anos, tem um pouco mais de um ano e meio. E ontem mesmo eu coloquei lá, até no meu Facebook, alguma coisa da saúde, que nós conseguimos mais recursos, do asfalto. Aí vem a outra pessoa, e a piscina da pré-esporte? Falei, calma, já estava fechada em quase cinco anos. Nós já reabrimos. Então agora vamos partir para a parte da piscina, mas o convite já está assinado. Depende só da Caixa Econômica que agora liberar o recurso. Vamos arrumar a piscina, vamos assaltar mais ruas, vamos fazer mais redes de esgoto, vamos fazer OBS, vamos continuar ajudando o estudante, Eduardo. A gente vem pegando pesado na educação. Reformamos a escola do Campo Alegre, estamos reformando a Coronel, a escola Coronel Epifano Mendes. Acabamos a escola do Quilombo do Gaia, que estava lá abandonada, priorizamos mais de 300 mil de recursos próprios para acabar a escola do Quilombo do Gaia. E vamos manter a ajuda para o estudante, que a gente prometeu, de custear o transporte escolar de São Gonçalo para Divinópolis e para Itaúna. A gente já ajuda com 50% até o final do mandato, se Deus quiser os recursos dela, a gente vai custear 100%. Temos o compromisso de valorizar os professores, já demos um aumento superior para todos os funcionários da educação, a mais do que qualquer outro setor, e vamos aumentar mais ainda, se Deus quiser, dentro do mandato. Agora a gente tem que torcer para os recursos melhorarem. A gente sabe que a situação do país não está fácil, o FPM, que é a maior arrecadação dos municípios, vem caindo cada dia mais, mas nós vamos levando com o pé no chão, com a rédea curta, e o mais importante é isso, cumprir os compromissos. Nunca deixamos de pagar uma folha de pagamento um dia sequer de atraso. Muito bem, vamos precisar um pouquinho da seriedade, vamos falar de festa, né? Hoje tem um grande evento em São Gonçalo do Pará, que é a gravação do DVD da banda Ganglex. Exatamente, realmente. Vem cá, prefeito. Vai ficar aqui desse lado, eu fico desse aqui, o Aleph desloca aqui. Olha só, o que é aqui? Isso aqui é a nossa Praça da Matriz, a Praça JK, que é a Praça Leite Tombada, patrimônio histórico da cidade, que com certeza é o melhor local que foi escolhido para gravar isso, para levar o nome de São Gonçalo para o Brasil afora. Porque esse DVD, você sabe hoje a grandeza da Ganglex, do Grupo Lex Luto, não tem que questionar o mérito do Sávio Fernandes, a grande liderança que é, a competência que tem. São Gonçalo vai ser levado para o Brasil, afora, até para o mundo, né? que está vendo aí a Ganglex, que fez o show agora esses dias, até Cidade da Oléia, em Assunção, parece. Sim. E é um cenário que a gente fica muito feliz da Ganglex, Alex, dar essa oportunidade para São Gonçalo, esse presente, a gente recebendo isso, na verdade, é como um presente, que São Gonçalo vai ser levado aí para quantas centenas de cidades? Aqui vai ser na Praça da Matriz. Põe no ar as imagens, por gentileza, o pessoal montando aí. Vai ser na Praça da Matriz. Exatamente. Na Praça da Matriz. Na Praça JK, né? JK. e uma outra coisa, hoje, essas imagens foram feitas, foram ontem, foram feitas ontem. Hoje já está bem, já está bem, já... Hoje o palco já está montado, ontem já passaram o som lá à noite, já está, hoje já estamos finalmente, né? Que bacana, que bacana. E esse evento, gente, contará com a participação também de outros artistas. A Sheila Mello vai estar... Sheila Carvalho. Sheila Carvalho, Sheila Carvalho, o Confundar. Sheila Carvalho, o Renatinho também, que é outro integrante, ex-integrante do Grupo El Chan, o Thales Maia, que tem um público excelente, o Sá já teve lá com a gente. Inclusive o Cássio está assistindo, não está assistindo a gente. Um grande abraço. Ô Cássio, um abraço para você. Deixa eu mandar um abraço também para o nosso amigo Anderson Tiburcio, da Full House, o Tiburcio, um abraço para você. Então, além da Sheila Carvalho, então, além da Sheila Carvalho, tem também... O Lex Luthor, o Lex Luthor, vai estar lá presente com o Sávio Fernandes. Tem aquele... O Batuquete, que é daqui de novo também. A Lubaía, uma grande ideia que teve agora no Raul Gil. Sim, sim. Um sucesso aí, vai estar em São Sávio também. Prefeito, o povo... Ô Jarbas, que eu abraço para o Jarbas. Que horas começa, prefeito? Está marcado às 20 horas, o início da gravação do DVD, que deve se estender por muito tempo, porque todo mundo sabe que gravação é uma coisa, né, que é complicada, tem, às vezes, para e começa de novo, porque eu tenho certeza que vai ser feito com muita qualidade. O Sávio me procurou pela receptividade que ele já teve em outros shows que ele fez em São Gonçalo, adora São Gonçalo do Pará, e já vinha conversando outras vezes, até aquele DVD do Alex Luthor, que foi gravado na Pitangui, ele tinha me procurado e tudo, mas o prefeito também interviu, o Vladimir falou que não abria mão e tudo, e agora apareceu essa oportunidade, eu também não poderia deixar de passar. Não, claro. Vou à frente da administração municipal, é muito importante, até que favoreça até o turismo da cidade, quem não conhece São Gonçalo, venha conhecer, aproveite esse show, venha ajudar-nos a enriquecer a nossa economia, agitar a economia de São Gonçalo do Pará. Você, prefeito, até a título de sugestão, que a televisão a gente entende um pouco, né, até pediu o Sávio, né, para fazer um make, é make-off que fala, né, um pouquinho antes do DVD, né, de São Gonçalo. Nem no final desse que o Flores fez, nem já o palco pronto, ia passando o som bacana, mais para frente. Antes, falar um pouquinho da cidade, um minuto da cidade. Ah, isso é importante. Antes da gravação, né, João? O Gonçalo aí que é conhecido como a terra do doce, né? Terra do doce. Agora nós estamos passando para a terra do doce e da alegria, porque agora, um dos compromissos do área de campanha, a gente estava falando disso, era de voltar com as festas adicionais. Bacana. Então já voltamos com o Rodei, tivemos carnaval esse ano passado, tivemos Réveillon ano passado. O Rodei vai ter esse ano? O Rodei vai ter agora no final de setembro. Vai crescer, viu? Vai ser até surpresa para o pessoal. Quem gostou do ano passado, que conseguimos levar até Vítor e Léo em São Gonçalo, hoje já vão anunciar alguns shows que vão ter lá, da melhor forma possível, se Deus quiser, vamos fazer com muita segurança e com muito carinho para todo mundo. Gente, este evento aqui de hoje é um evento familiar. Exatamente. É um evento que vai... Mas uma mega estrutura nunca vista em São Gonçalo do Pará. Quem for lá vai assustar. Vai desde a criança até o mais... O senhor, a senhora, pode ir tranquilo. Prefeito, bacana. Então vamos fazer o convite, vamos fazer o convite aí para o povo de São Gonçalo e também para o povo da região para a gravação deste DVD da banda Gangue Lex. Pois é, é isso aí. Eu queria te agradecer já de antemão, porque a audiência sua é muito grande na região que a gente sabe e principalmente dentro de São Gonçalo. Então eu quero convidar todos vocês que estão nos assistindo, chame seus amigos, seus parentes, os vizinhos. Vai ser um grande prazer receber todos vocês em São Gonçalo do Pará com esse mega evento, essa gravação do DVD que é tão importante para nós e contamos com a participação de todos vocês. O povo de São Gonçalo é um povo muito receptivo, que leva o nome doce aí junto na sua receptividade. Então esperamos e contamos com todos vocês e principalmente com toda a população de São Gonçalo, das comunidades rurais, da Gualim, para Campo Alegre, Prata de Cima, Prata de Baixo, Quilombo do Gaia. Vamos lá todos participar desse grande gravação que vai levar todo o povo de São Gonçalo para o Brasil e se não para o mundo inteiro. Então...